É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa Que Deus o abençoa Que Deus o abençoa Que Deus o abençoa Que Deus o abençoa